25, olha o tamanho da fila, hein? Olha o tamanho da fila, a imagem ao vivo do nosso Araturgo, é o nosso repórter cinematográfico Jorge Chagas. Olha o tamanho dessa fila pra quem vai atravessar a Baía de Todos os Santos. A expectativa agora, como disse o Jerônimo Rodrigues aqui pra mim, na entrevista anteontem, é da compra de dois novos ferros que vêm amenizar o sofrimento de toda essa gente aí. Infelizmente, infelizmente, todo feriado prologado, em todo fim de semana de verão, a situação é essa, enfrentada por bairros e turistas que têm que atravessar a Baía de Todos os Santos e fugir da Tese 24 pelo perigo que ela representa para motoristas. Daqui a pouco eu volto com informações ao vivo, direto lá do Ferri. Mais um dia de fila no sistema Ferri Boat, hein? Desde as primeiras horas da manhã de hoje, muita gente tenta deixar a capital seguindo para a ilha. Lara Linhares volta aí com informações pra gente, ao vivo, brilhando no telhão do QVP. O Lara, muito sol e muita fila pra variar aí no Ferri. É com você mais uma vez. Muito sol e muita fila, Cazé, você já disse tudo, viu? Eu estive aqui com o meu companheiro, a Cê Ferreira, que tá mostrando essa imagem pra vocês. A gente chegou aqui por volta das seis horas da manhã pra mostrar essa situação aqui no Bom Dia Bahia. E veja bem, Cazé, o Araturbo mostrou alguns carros que estavam lá no final da fila, mais ou menos aí quando o nosso jornal tava acabando, às oito horas da manhã. Um deles era o de Seu Esmeraldo, que ainda tá aqui, Cazé. Seu Esmeraldo entrou que horas nessa fila? Entrou nessa fila antes das sete horas da manhã. E ainda estou aqui. Qual vai ser o seu destino final? É, eu estou indo pra Nazaré. E esse calor, Seu Esmeraldo, como é que consegue aguentar? Eu tô vendo que o senhor tá aí quietinho dentro do carro, tá acompanhado de mais gente. É, o calor realmente tá precisando de um banho refrescante, mas aqui não tem jeito. Eu tenho que aguardar, chega lá pra pegar cachoeirazinha, né? Por enquanto aqui é assim mesmo. Aguardando pra pegar cachoeira. Obrigada, querido. Boa viagem. A fila tá andando um pouquinho. Vou deixar Seu Esmeraldo andar agora. Olha só, Cazé, era um dos últimos carros quando o nosso jornal das oito horas da manhã tava aí acabando. Veja bem essa cena aqui. Tem até churrasquinho aqui do meu lado. E tá vendendo, viu? O vendedor tá andando, tá atravessando. Uma fumaça. Tavam cortando carne. Bom dia, ainda é bom dia. Tô vendo que o churrasqueiro tá ocupado, né? É, muita correria aqui. Como é que tá? Tá saindo muito essa carne? Ah, tá, sim, tá. É uma hora boa, hora de almoço. O pessoal tá aqui desde cedo. É verdade. Vou preparar quatro quentinhas ali agora pro rapaz que tá lá na frente. Que carne é essa aí? Vala aí pra gente. Alcatra, picanha e maminha. Sai a quanto, mais ou menos, uma quentinha dessa? De treze, de quinze e de vinte. Vinte é uma peça de picanha inteira. Tá saindo bem, então, hoje aqui, né? É, com certeza. Obrigada. Boas-vindas aí pro senhor. É isso, né, Cazé? Numa situação como essa, tem gente que aproveita sempre pra ganhar um dinheirinho extra. As pessoas aqui há tantas horas nessa fila. Gente que saiu de casa sem tomar café. Tem gente ali, né? Acho que pra esticar um pouquinho as pernas. Gente com mudança. Bom dia. Tá indo pra onde com essa mudança? Pra lá e pra ilha, ali do outro lado. Pra ilha. Tem casa lá? Não, é carreto aqui. É carreto. Tá trabalhando. É sim. Vai e volta hoje mesmo? Daqui a pouco, se Deus quiser. Daqui a pouco e essa fila? Tava esperando já ela? Já, tem umas seis horas já aqui. Seis horas. Conseguiu se alimentar? Tranquilo. Obrigada, viu, por falar com a gente. Aí, gente que vai trabalhando também, né, Cazé? A gente sabe, uma hora como essa, eles que estão fazendo um carreto, transportando aí alguns móveis pra ilha de Itaparica. Tem gente que se esconde da gente, viu, Cazé? Mas, ó, tá rolando um sonzinho aqui, mais ou menos uma rocha. Tem gente que vai animada ali nesse carro. A motorista aqui tá falando ao celular também, não vou incomodar, mas vai com o carro lotado também, viu? Tem vasilha, tem um monte de mochila atrás. Ali, ó, o pessoal tem gente em pé ali na frente. A C Ferreira mostrando pra vocês. Vem um vendedor de picolé também ali. Isso aqui tá um fervo, como a gente fala, viu, Cazé? Esse very boat hoje tá daquele jeito desde as primeiras horas da manhã. Uma movimentação grande. Alguns horários extras foram disponibilizados. Esse aqui fez uma cortina, porque o sol tá demais, né? Ah, tá demais. E aí, como tá tomando uma cerveja, Cazé, numa cortina, tomando uma cervejinha, tá bom isso aí ou não? Rapaz, essa fila tá horrível. Tá horrível. Por que veio pelo Ferreira? É o melhor caminho pra você? É, porque a estrada é muito longa daqui pra lá. E aí o Ferreira ainda é a melhor opção. É, a melhor opção. O que é que faz pra não se estressar? Vai na paz tomando sua cervejinha. Vai tomar uma geladinha. E é isso aí, só alegria. Olha isso, Cazé. Mais gente aqui. O sol realmente tá demais aqui no terminal de São Joaquim, viu? Imagina essas pessoas, como a gente viu lá, meu entrevistado, que tá aqui desde as 7 horas da manhã, Cazé. Num calor desse. A gente sabe que essas pessoas realmente ficam muito tempo na fila. As saídas estão sendo feitas das 5 horas até as 11 e meia da noite e aos domingos e feriados, das 6 horas da manhã até as 11 e meia da noite. Fomentado um esquema especial, né? Uma operação especial pro Réveillon, período do Réveillon. Aqui tem mais gente aqui em pé. Oi, Jani. Tá em pé aqui. É pra descansar um pouquinho, né? Sai um pouquinho do carro. Um pouquinho, por causa do calor do carro. Aqui tá batendo um ventinho, né? Vi que você se escondeu aqui um pouquinho no poste. É, o poste salva a vida da gente, que é sombria boa. Você tá indo pra onde? Destino final. Aratuba. E chegou nessa fila que horas? 7h45 da manhã. Isso aí, né? Bom humor, vai em paz. Com certeza, sai, faz a comprinha no mercado, na feira. Bom demais. Obrigada por falar com a gente. É isso, Cazé. Uma longa fila, uma movimentação intensa aqui no terminal de São Joaquim, desde as primeiras horas da manhã. E agora a gente vê que a fila ainda tá indo lá no bairro da calçada. Viu, Cazé? Obrigado, Lara. Ninguém quer, ninguém merece. Você viu ela conversando com um rapaz que ela já tinha conversado anteriormente no Bom Dia Bahia com Silvana Freire. Ele chegou cedo, hein? Está até agora na fila. E muita gente, claro, vai amargar a paciência nessa fila que só faz crescer. Eu quero novidade. Eu quero novidade. É a realidade da Internacional Travessia. É a realidade do sistema de Ferrebolte. Imagine a volta, hein? Quem vai e volta, a maioria pelo menos, e vai enfrentar a mesma situação. Daqui a pouco mais informações com Lara Linhares ao vivo aí do terminal de São Joaquim lá no Ferrebolte. Vamos dar uma olhada na linha verde, ou a praça de pedágio por lá. Ih, olha aí, lotada também. Olha o tamanho, hein? É muita gente querendo deixar Salvador pra curtir a virada, hein? tchau, mãe? Tchau, tchau.